Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui é a Vânia. Seja todos bem-vindos aqui ao nosso canal. Mais um dia, gente, de vlog. E eu vim mostrar pra vocês, gente, essa lindeza. Esse jogo aqui, gente, eu inspirei pra tá fazendo nos jogos Passione, né? Lá da Marta Fartinelli. E eu, gente, me adaptei nos meus pontos, fiz algumas mudanças e coloquei o nome dele, gente, de jogo de passadeira Passione Repaginado. Por que repaginado? Porque eu peguei a ideia dela, modifiquei nos meus pontos, fiz algumas mudanças e dei esse nome ao meu jogo aqui, tá bom? E quem sabe, gente, futuramente, se vocês quiserem aula, mais pra frente, eu venho fazendo aí a videoaula dessa lindeza aqui pra vocês. Então, gente, eu vou passar rapidinho, gente, o peso, o tamanho, as cores pra vocês, né? Pra vocês terem ideia, né? Tipo fazer uma resenha aqui do meu jogo, tá bom? Pra vocês poderem também fazer, né? Pra vocês verem a combinação de cores. Aqui, gente, eu fiz um degradê de cores no tons de rosa, né? Que é o tom aí do momento, né? Da Barbie. Nos tons de pink. Escolhido, gente, a dedo, a cor que a cliente quis. Então, gente, esse modelo lindo aqui, gente, que saiu, tá bom? Então, gente, vou mostrar, gente, rapidinho aqui pra vocês, tá bom? Aqui, gente, é a passadeira, tá? Olha, gente, como que ela ficou linda. Aqui, gente, é o tapete, né? Tapetinho. Tapetinho não, gente, tapetão. Porque, gente, eles ficaram enormes. É um jogo, gente, bem fechado, tá? Não é, gente, um tapete econômico, né? Ficaram um tapete aí, gente, de tamanho bons. Porém, gente, vai bastante linha porque é um tapete fechado, tá bom? Então, gente, deixa eu pegar, gente, a minha colinha aqui pra mim falar pra vocês. Então, gente, a passadeira, gente, aqui, ela ficou, gente, quase um metro e vinte de comprimento. Ela ficou, gente, com um metro e dezoito, tá? Eu não estiquei ela, gente, por isso que eu falo pra vocês que ficou um metro e vinte. Mas, se eu medindo ela do jeito que tá aqui, ficou um metro e dezoito. Ficou, gente, então, a passadeira com um metro e dezoito de comprimento, com quarenta e oito centímetros, gente, de largura e com seiscentos e sessenta e quatro gramas o peso dela da passadeira. Os tapetes, gente, que não é nada econômico também, gente, ficou aí um excelente tamanho, tá? Então, gente, os tapetes de três flores ficaram, gente, com setenta e oito centímetros de comprimento, quase, gente, oitenta centímetros aí. Por isso que eu falo pra vocês, gente, que ficou um tamanho excelente. Com quarenta e oito centímetros de largura e quatrocentos e três gramas cada tapete. Então, gente, aqui, né, eu gastei aí, gente, mais de um quilo pra tá fazendo esse lindo jogo aqui, tá bom? Então, gente, vamos lá para cores. Essa florzinha aqui, gente, é a flor Passone. Usei aí, né, gente, o barbante pink mesclado, tá? Esse verde aqui, gente, usei aqui o verde da barroco, folha de louro, tá? O cru, gente, usei aí dos barbante pires. Todos aqui, gente, confeccionado com o fio seis, tá bom? Aqui, gente, passei aqui, ó, três carreirinhas, gente, no rosa claro, rosa bebê. Passei, gente, três carreirinhas aqui, gente, de rosa médio. E três carreirinhas aqui pra finalizar com o bico na cor pink. Todos eles aqui, gente, em tons degradê, né? Todos confeccionados, gente, no fio seis. E também, gente, tanto o rosa bebê, o rosa médio, o pink, foi confeccionado aí com o barbante São Francisco. Todos na ordem seis, tá bom? Então, gente, espero que vocês tenham gostado dessa lindeza aqui, gente, porque eu fiquei apaixonada pela cor desse jogo. E é isso, gente. Que Deus abençoe, gente, cada um de vocês. Olha, gente, como ficou lindo, gente. Gente, eu tô apaixonada nesse jogo. Olha os detalhes, gente, olha. Da passadeira. Olha, que coisa, gente, mais linda. Com certeza, gente, a minha cliente acertou, gente, nesse tom de rosa. Olha que coisa mais linda. Opa, vai ser o meu pezinho. Olha lá, gente, que bonito. Não esqueçam, gente, de deixar o joinha aí pra mim. Um comentário carinhoso. Se puder deixar um coraçãozinho rosa aí, gente, eu sei que vocês chegaram até aqui, né? E é isso, gente. Deus abençoe, gente, cada um de vocês. A família de vocês. Vamos que vamos. Em té. Bom dia, moçada. Tudo bem com vocês? Aqui é a Vânia. Seja todos bem-vindos aqui ao nosso canal. Mais um dia de vlog, gente. Eu vim mostrar pra vocês, gente, essa lindeza. Ou melhor, né, gente, mais uma resenha. Eu fiz, gente, esse jogo aqui, gente, de banheiro. Inspirado aí, gente, num jogo de passadeira que eu fiz. Como eu falei pra vocês, gente, anteriormente, né? Eu fiz, gente, a minha cliente pediu dois jogos aí de passadeira. Nesse mesmo modelo, gente. Um nos tons de rosa. E o outro, gente, nos tons de rosa. Eu, gente, já sei que ela gosta de venda casada. Eu já aproveitei, gente, fazer aqui os jogos de banheiro. E deu super certo, gente, a minha ideia. A minha cliente ficou com o jogo de passadeira. E acabou ficando também, gente, com os dois jogos de banheiro. É o que eu imaginava. Estou muito feliz, gente, pela essa venda, né? É o que eu já esperava e deu tudo certo. Então, gente, eu vim mostrar pra vocês aqui, gente, um pouco desse lindo jogo aqui, gente, que eu fiz. Então, gente, isso aqui é um jogo de banheiro de três peças, né? Foi, gente, inspirado aí nos tapetes aí, Passione, da Marta Fartinelli. Só que, gente, eu produzi, mudei alguns pontos, o bico, o modelo. E eu, gente, coloquei, comecei, pensei melhor e dei o nome para o meu jogo. Então, gente, esse jogo aqui vai se chamar Jogo Passione Repaginado, né? Aí, gente, inspirado aí, né? Nos jogos aí da Marta Fartinelli. Então, gente, esse jogo de banheiro aqui, gente, essa peça maior aqui, né? Então, gente, vou passar pra vocês, gente, a resenha desse jogo de banheiro aqui. Essa peça maior aqui, gente, né? É a peça maior do tapete maior com três flores. Ele ficou, gente, 78 cm de comprimento. 48 cm, gente, de largura. E ele ficou, gente, com 403 gramas. Um tapete grande, um tapete bonito. E ele ficou, gente, enorme, quase 80 cm. O tapete, gente, de duas flores, que é esse aqui, gente, que eu fiz ele um pouquinho menor, né? Com toda, gente, sequência de cores, tudo certinho. Ele ficou, gente, com 63 cm de comprimento, com 48 cm de largura, com 321 grama. Esse tapetinho aqui, gente, com duas flores. Essa tampa aqui, gente, de banheiro, né? Que vocês estão vendo aí do lado da redinha, né? Vou virar aqui, gente, pra vocês, tá? Só pra vocês terem ideia de que jeito que ficou, né? Vamos dar uma ajeitadinha aqui no ponto, né? Não vou cortar esse vídeo, gente. Então, ele vai ficar assim. E ficou assim, gente, a minha tampa. Então, gente, a minha tampa ficou com 58 cm de comprimento. Ficou 48 cm de largura. E pesou, gente, 334 gramas o peso dela, né? Então, gente, ficou um jogo aí bonito, econômico. Ficou lindo o jogo, gente, muito bonito. Dá pra mostrar pra vocês, gente, ó. É um tapete, gente, totalmente fechadinho, né? Então, gente, automaticamente ele vai gastar mais linha, tá bom? E é isso, gente. Espero aí, gente, que vocês tenham gostado. Ah, lembrando, gente, ó. Aqui, gente, foi feito, né? Aqui, gente, com multicolor pink, tá? Aqui, gente, eu usei aqui, gente, o multicolor folha de louro da Barroco. Usei aqui, gente, uma, duas, três, quatro carreirinhas no cru do barbante Pires, na ordem seis. Uma, duas, três carreirinhas aqui, gente, do rosa bebê do barbante São Francisco. Uma, duas, três, barbante rosa médio aí, também no fio seis. Também, gente, barbante São Francisco. Uma, duas, três. A carreirinha do bico aqui, gente, na cor pink, também, gente, dos barbantes São Francisco, tá bom? Então, gente, todos aqui, gente, foi confeccionado aí, né? Com os barbantes fio seis. E aí, gente, nos tons de pink, os tons de rosa. Espero aí, gente, que vocês tenham gostado desse degradê, desse jogo de banheiro, gente, que ficou muito bonito. E é isso, gente. Deus abençoe, gente, cada um de vocês. Vamos que vamos. Em pé! Oi, gente. O vídeo anterior aí, gente, já mostrei pra vocês aí. Falei um pouco, gente, aqui do prêmio da rifa. O segundo prêmio da rifa, eu mostrei pra vocês o que vai no estojinho, tá? E quem puder, gente, participar dessa rifa, só custa dez reais, né? Cada número. E eu realmente, gente, eu preciso vender essa rifa pra tá me ajudando aqui. Tanto com a minha prótese, né? E tanto com as minhas continhas, gente, que também estão paradas aí por causa da minha mão. Quem me acompanha, gente, sabe o que eu tô passando, né? Estou aguardando aí, gente, uma cirurgia do túnel do carpo. Mas quanto isso não aparece, quanto a dor, gente, não me dá trégua, né? Não tá tendo como eu produzir muito. Então, mas como eu sou teimosa, gente, né? Com dor, tô tomando um monte de medicação, né? Tô tentando fazer minhas coisas devagarzinho, tá? Aí eu vou fazendo aí minhas encomendas, gente. Igual a tartaruga, quase parando. Tô tentando fazer um serviço da minha casa também, gente. Quase parando. Tô com dificuldade muito grande, gente. Até mesmo tá de cozinhando, tá limpando a casa, tá lavando roupa, tá estendendo. Porque, gente, eu com uma mão só, gente, eu não sou ninguém, né? Então, gente, até mesmo pra tá gravando pra vocês, né? Tô tentando gravar sempre com outra mão, né? E realmente, gente, a minha mão direita, ela tá praticamente inválida, né? Num momento. Mas eu tenho fé, eu tenho esperança que logo surge aí, né? A minha cirurgia. Ou que Deus venha me dar a cura, gente. Me tirar essa dor de mim. Porque realmente, gente, é uma dor, olha, insuportável. Se for pra mim falar assim, é uma dor, gente, de 0 a 10. Eu falo pra você que é 9,5. Porque pra mim chegar nos 10, olha pra mim tá gritando, né? Gente, olha que eu não sou tão fraca pra dor. Mas a minha mão, gente, de dia, ela dói. De noite, ela lateja, gente. Isso aqui não tem sossego, né? Mas peço a Deus que me ajude, né? E vai dar tudo certo. Logo essa cirurgia sai. Ou as medicações começam a fazer efeito pra mim, né? Que tô tomando medicação pra dor crônica, gente. Demora um pouco mais tempo pra fazer efeito, né? E tudo que vão me ensinando também, gente. Eu também tô fazendo. E devagarzinho, né? Eu vou tentando fazer minhas coisas. Tá bom? Então, gente, quem puder participar da rifa aí. Eu agradeço aí de coração. E só custa, gente, 10 reais o número. Tá bom?